Bom gente, nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais do efeito China. O que está acontecendo de tão revolucionário naquele país que pode afetar inclusive a tua vida? Se você vem acompanhando a gente, a gente vem já publicando algumas coisas a respeito da China. E no último Réveillon, para quem viu, nós colocamos aí enquanto que o mundo inteiro trabalha com fogos, que é uma coisa tão ruim para o meio ambiente, que atrapalha a calma, a paz de tanta gente, a China e Singapura já estavam usando drones. Então é realmente algo diferente que eles estão fazendo por lá. Eles estão evoluindo muito, crescendo a passos largos. Eu diria que é o país que mais cresce no mundo em termos de inovação. E hoje a gente tem um convidado aqui, que é o Felipe Smoginski. Ele vai trabalhar um pouco esse conceito da China como revolucionária e vai trazer para a gente o que realmente diferencia esse país dos outros. Quem sabe, assistindo, você não decide estar com a gente dentro do próximo programa que vai acontecer por lá. Um grande abraço. Te vejo em breve. Bom dia, boa tarde. Meu nome é o Felipe. Quero falar aqui um pouquinho sobre o processo de inovação e transformação digital que a gente vem observando na China ao longo das últimas duas, talvez três décadas, se a gente puxar um pouquinho para trás. Esse primeiro exemplo que eu tenho na tela é bastante simbólico do que eu quero compartilhar com vocês. O que a gente vê nessa imagem aí? Você vê um automóvel, que isso deveria ser algo forte, robusto, que colide com uma bicicleta, que é algo mais frágil, mais delicado. No entanto, ali na imagem você vê o automóvel está amassado e a bicicleta mais bem preservada. Bem, a bicicleta é um produto alemão, reconhecido pela sua ótima qualidade, eficiência, alto padrão de controle que os alemães têm, né? E a China, famosa pelos produtos xing-ling, o país de industrialização tardia. Veja só, o carro chinês, o colídico, uma fase de bicicleta alemã, é o carro que leva a pior, né? Essa imagem não é uma imagem falsa, ela é uma imagem verdadeira, mas ela representa, tomando aí o automóvel com metáfora, se eu tivesse dirigindo o meu carro olhando pelo retrovisor e não pelo para-brisa. O que eu estou vendo no retrovisor é uma imagem que vai ser para trás, né? E é isso que a gente vai discutir. Como que essa China que a gente fez esse processo de industrialização tardia, que muitos de nós ainda é pequeno, esse periódico, baixo custo, da baixa qualidade, vem se transformando em um país que hoje já possui o segundo maior PIB nominal do mundo e aspira, não de acordo com os seus próprios números, mas de acordo com relatórios do Fundo Mundial Internacional ou relatórios do Banco Mundial, aspirar a liderança global, aspirar a ter o maior PIB nominal do mundo, superando a economia americana até 2030. Não superando apenas o valor, mas também o desenvolvimento de novas tecnologias, processos de inovação, sofisticação da sua matriz econômica, né? Vamos apontar agora algumas tendências. Eu quero apontar aqui quatro principais tendências. Há muitas outras, por uma questão de tempo, eu selecionei aqui apenas quatro, para a gente poder discutir aí em mais 15 ou 20 minutinhos de bate-papo. A primeira tendência é o que eu chamo de copy of China. É aquilo que eu sei há um minuto atrás aqui. Cada vez mais executivos vão para a China, vão estudar modelos de negócios na China e buscam adaptá-los aos seus mercados. Alguns modelos legal, tem tudo a ver, podem super ser proporcionalizados, dar certo aos mercados, outros, o que encorajando a perceber isso, só funcionam dentro daquele contexto econômico, daquele contexto demográfico. Demografia é um fator elementar ali para muitos modelos de negócios digitais na China, grandes cidades, maior população digital do mundo, etc. E outros que, principalmente, características culturais nos diferenciam dele. Eu não estou projetando apenas os meus slides, então vocês não estão vendo o meu rosto. Mas esse sujeito aí na primeira foto, à esquerda, sou eu. Num dia, especialmente em Beijing, quando eu estava fazendo esses fins, quando eu estava com uma máscara ali, né? Aliás, é importante comentar para quem for em 2020 para a China, que a situação do ar em Beijing está muito melhor, entre outras coisas, porque a frota de carros vem sendo substituída por carros elétricos, né? Os carros a diesel ou a gasota combustível fóssil estão ficando cada vez mais raros na China. Uma cidade em particular, Shenzhen, no sul do país, tem 100% da frota de táxis e 100% da frota de ônibus elétricos. Não é a primeira cidade do mundo a fazer isso, mas é a primeira cidade com mais de 20 bilhões de habitantes. A primeira vez a logo ia realizar esse sonho, né? Mas muito bem, vamos falar desse slide. O que vocês estão vendo? As bicicletas dockless. Essas bicicletas dockless tem muito aqui em São Paulo, tem no Rio, tem em Brasília também. Esse é o modelo de negócio que surgiu na China. Até um tempo atrás, até alguns anos atrás, só existia o modelo com docking, o modelo que você trava a bicicleta. Isso que é esse que tem nas bicicletas do Itaú, por exemplo, em várias cidades brasileiras, ou as bicicletas do Citibank em várias cidades americanas, né? Nessa fotinho do meio, você vê aí a imagem da Linebike. A Linebike é uma empresa do Vale do Silício. Vocês podem ir no blog da Linebike, um blog em inglês. Quando eles contam a história da fundação da empresa, eles narram que os fundadores viajaram para a China, viram o modelo dockless e aí decidiram adaptá-lo para os Estados Unidos, porque é mais cômodo, mais prático. Esse caminho que é acordo, deixa em qualquer lugar e tal, não precisa procurar um lugar específico para se relacionar e tal. Por que é legal falar da Line? Porque ela é uma empresa do Vale do Silício e nós temos o Vale do Silício como uma referência de uma terra mágica, da inovação, das novas ideias, da criatividade. E é mesmo, eu vou ser a última pessoa aqui a falar mal dos Estados Unidos e a falar mal em particular do Vale do Silício, que surgiram nove das dez mais importantes mas é simbólico que uma empresa do Vale do Silício, essa região mágica, vá à China para copiar o modelo de negócio. Acho que é um exemplo claro do Copy from China. Outro exemplo de Copy from China, que a gente pode ver nesse slide aqui, esse slide foi retirado do relatório de uma consultoria internacional chamada Abacus. Abacus conta como o Facebook se inspirou no modelo de super app, o WeChat. O Facebook era originalmente um andalão, um aplicativo solo apenas para a rede social. Ele passa a integrar games, passa a integrar chatbots. Não é o caso do Brasil, mas em muitos mercados é o caso de integrar pagamentos também. Claramente o que já acontece há muito tempo no WeChat na China. Então veja só, o Facebook, uma das empresas mais bacanas, mais admiradas do mundo, se inspiram em uma solução chinesa. O Lime, que é a imagem número dois aí à direita, é um aplicativo de mensagens japonês que também passou a criar dentro de si, como um formato de mi-app, uma carteira digital, passou a transmitir notícias, transmitir a troca de conteúdo, claramente como faz o chat ou como faz o WeChat na China. Então, de novo, uma inspiração Copy from China. O último exemplo é de uma empresa da Indonésia chamada Goiek, que também copia esse fenômeno do super app, é exemplo do que faz a Meituan. A Meituan seria uma espécie do que é live food aqui no Brasil, que no começo só entregava comida, e depois passou a vender ingresso para a Cine e tal, a colocar vários outros serviços na sua plataforma. Os modelos digitais chineses passaram a ser estudados e copiados por outras empresas do mundo. Vale registrar que a China é o maior mercado de internet do mundo, como sabemos, e as empresas de lá desfrutam de muita abundância de capital. Como a China acumulou durante muitos anos com saltos comerciais elevadíssimos, o juro é negativo, quer dizer, eu aplico a 2%, e a inflação é 2,5%, então o juro é conservador, o investimento é conservador, eles só tem o valor mais devagarzinho, então tem muito investimento disponível, financiar muito startup. Então nessa selva, nesse limite de criatividade, a ideia que prospera, que sobrevive na China, é uma ideia que tem valor, que já teve seu modelo de negócio devidamente testado. Esse também é um fenômeno que leva a empresa do mundo todo a observar as características do que está acontecendo na China. De novo, não é tudo que acontece na China que dá para reproduzir, os fatores que nós discutimos, cultura, demografia, etc., mas muita coisa serve sim de inspiração, por exemplo, às bicicletas do óculos que vimos alguns slides atrás. Então a primeira tendência, a Cop from China, o mundo está observando e estudando a China. Segunda tendência, o uso massivo de inteligência artificial. A China, nós vimos aqui, tem como meta tornar seguida mundial de inteligência artificial um investimento enorme nessa tecnologia. Nesses slides, vocês podem ver alguns casos concretos, isso aqui não é ideia de protótipo, não é projeto para o futuro, nem nada, né? São coisas que já estão funcionando. Quem vai tomar uma vinha hoje para a China e para usar em Beijing já pode ver isso acontecendo. A primeira imagem à esquerda são restaurantes do KFC com os quais a gente pode fazer a compra do pedido por linguagem natural. Linguagem natural é como eu estou falando com vocês. Não é aquela linguagem marcada que nós usamos quando ligamos para uma ura de call center. Sabe quando você liga para o call center e precisa falar, quer saber, extrato, saldo bancário. Você fala a expressão bem marcada para isso, né? Então, por linguagem natural, eu já falo, quer uma Coca-Cola, quer um sanduíche, um robozinho, para a cozinha, diz o valor. O alvo é um sorriso, indicando que eu concordo com o valor. Esse sorriso chama-se Smile to Pay. Por biometria facial, por reconhecer o meu rosto, ele depita o valor da minha ordem digital. Esse tirado do meu rosto, não é carteira. Essas tecnologias são possíveis graças às aplicações de inteligência artificial. Essa imagem no alto, a direita, que você vai provando um shorts, é uma solução de novo varejo do grupo privado que você vai a lojas físicas, você testa os produtos virtualmente, testa shorts, testa a camiseta. Como é virtual, você vai testando o espelho. É fácil de testar, você pode tirar a roupa toda hora, você testa 50 peças. Gostei só de três. Aí eu aperto o botão, vem o vendedor que traz mesmo a peça física para mim. Eu compro o que eu gostar. Puxa, eu gostei muito dessa camiseta, mas não tenho o meu tamanho naquela loja. Tudo bem, enfim, vou embora sem a camiseta. Mas fica registrado no sistema que eu gostei daquela camiseta só no exemplo que tinha o tamanho. Depois, quando chegar aquele tamanho, o software manda um push notification. Para mim, eu posso recebê-lo na minha casa por e-commerce. É um uso de tecnologia para a integração de venda dos canais offline e dos canais online. A última imagem dos robozinhos, esses são robôs da Ibtec, empresa seteada em Shenzhen, muito utilizados no varejo. Eu mesmo já testei eles em shopping da China. Você está no shopping e você vai até o robô. Infelizmente, o robô só fala chinês, por enquanto. Essa é outra característica da China. O país é tão grande, o mercado interno é tão grande, muitas coisas não são adaptadas para estrangeiros. Porque nós simplesmente não somos tão importantes para eles. Eu tinha uma solução. o mercado doméstico já estou bem na fita. Adaptar-se para estrangeiros é o segundo passo. Isso ao contrário, por exemplo, de empresas que nascem em Israel ou na Finlândia, que elas já nascem adaptadas para escalar globalmente. Muito bem, você chega lá no varejo e pergunta onde fica a loja. A loja da Xiaomi, por exemplo. Xiaomi Design Art. Ele vai responder, fica no terceiro andar. Samuel. Ah, eu fui lá e não consegui achar. O robôzinho te acompanha, porque tem Hot Gigs em barco. A companhia te mostra onde está a loja. Processamento de linguagem natural, computação por geolocalização, tudo isso são tecnologias embarcadas que viabilizam o uso dessas tecnologias. Nesse outro slide, você vê alguns usos de reconhecimento facial. Na imagem central, reconhecimento facial para educação. Câmeras podem receber a expressão facial da sua plateia e dizer se elas estão entendendo, se elas estão com dúvida, se o professor vai beber a sua aula. Você tem lojas nessa imagem inferior à esquerda, e câmeras, se vocês olharem com atenção a imagem, no teto tem várias câmeras. Essas câmeras, elas observam que cada um está pegando. Na prateleira, eu pego o devolver na prateleira, ele entende esse movimento. Quando eu saio da loja, quem nunca foi numa loja, desistiu de comprar porque tinha fila, desistiu de comprar porque o caixa estava demorando demais. Esse tipo de tecnologia acaba com esse ruído na hora da compra. Um outro exemplo de uso de inteligência artificial no varejo ou na educação. Todas essas coisas que nós vimos, todos esses modelos que eu mostrei de sites anteriores, eles só são possíveis porque nós temos uma tecnologia inclusiva que praticamente chegou a toda a população econômica da China, que é o mobile payment. É porque tem o mobile payment que dá para entrar na loja e pagar só por uma câmera no teto, que dá para eu, vamos ter os outros exemplos ali, usar a expressão. Acho que é o primeiro, o que é a China do mundo. Nesta imagem aqui, isso aí não é conversa de palestrante, não é uma imagem, não é uma cita montada. Essas são fotos reais de coisas que acontecem no dia da China. São moradores de rua, pessoas que são pedientes e estão usando QR Code para pedir esmola por mobile payment. Isso aconteceu comigo na minha última visita. Eu estava esperando um colega que foi comprar um sorvete em uma loja. Enquanto eu guardava, chegou uma moça e falou se podia dar uma grana para ela. Eu falei, ela não tem dinheiro. Omei, eu tinha. Ela então colocou a mão dentro da jaqueta dela e puxou para fora o QR Code, de como vocês estão vendo nessas lojas. Não tem problema. Me transfere com o chat. É uma tecnologia que se tornou absolutamente um presente. Toda a população economicamente ativa tem. Os estrangeiros que foram para lá e não ativaram suas wallets digitais vão ter problemas para fazer compras online, perdão, compras offline, comprar uma garrafa de água na rua, etc. Você precisa ter um wallet digital. Mas além disso, o fato de ser tão bem de pagamento digital ou pronto, ele viabiliza todos os outros modelos de negócio que a gente viu. Não precisa cadastrar cartão de crédito, não precisa comprar crédito com boleto. Então permite ter a psiqueta compartilhada, permite ter essas lojas de novo varejo que você testa e recebe online, offline, permite todas essas integrações de canais e desenvolvimento de novos modelos de negócio. Falamos de AI e falamos do copy frontage. Terceira tendência que eu queria compartilhar com vocês é a liderança chinesa em 5G. Isso é importante de compartilhar por alguns aspectos diferentes. Um dos aspectos a se destacar é porque ele nos ajuda a entender a relevância de nós viajarmos à China e estudarmos modelos de negócio local. Porque mais ou menos é como se pudesse viajar para o futuro, viajar 3, 4 anos no futuro, ver o que está acontecendo no futuro, eu volto para a minha casa, consigo antecipar movimentos da concorrência, consigo perceber como novas tecnologias vão impactar o meu modelo de negócio que eu estou aplicando no meu dia a dia hoje e me antecipar esses movimentos. O 5G, exemplifico-se muito bem, hoje nós não temos 5G no Brasil. Possivelmente teremos em 2021, talvez em 2022, está rolando um debate com a Anatel e não está fazendo 5G. Na China, neste exato momento que nós estamos conversando, existem 167 milhões de pessoas que é mais para toda a população do Brasil utilizando redes com 5G. Com menor latência, com maior estabilidade, com maior volume de transação de dados, o que ela muda no modelo de negócio? Tem esse quadradinho aí no inferior à direita que mostra, por exemplo, que quando a gente chegou no 2G vai permitir a montagem de texto. No 3G foi quando a galera começou a navegar no browser, a acessar a site online. Então, o vídeo pelo celular. E todos os que acreditam que o 5G permitirá é a criação do smart home, será o boom da internet das coisas. Então, quando eu vou o boom da internet das coisas, isso deve impactar muitos modelos de negócio. Não sei a área de apelação de cada um que está me ouvindo, mas certamente será impactada pelo 5G mais popularizado. É uma coisa que a gente pode observar lá na China, porque já está acontecendo. É importante destacar nos nusos do 5G e as patentes ligadas ao 5G e a China hoje lidera o registro dessas patentes. Vou até voltar um slide aqui. Opa, eu avancei. Vou voltar um aqui. Mas a China é o país que mais registra, tá vendo essas coluninhas à direita? O segundo país é a Coreia e o terceiro é os Estados Unidos. Isso daí é um dos fatores mais importantes da guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Uma pressão dos Estados Unidos para que a Huawei, que é o empresário no epicentro dessa crise, não domine sozinha as patentes do 5G. Por quê? O 5G vai gerar em royalties mais de um trilhão de dólares na próxima década e vai gerar centenas de milhares de emprego muito qualificados. A China se consolidar com o líder do 5G isso representa um passo muito importante para a seção dela como uma grande potência tecnológica mundial. Óbvio, quem ocupa esses passos hoje? Quem é a principal potência econômica, militar e tecnológica do mundo hoje? Sem dúvidas, os Estados Unidos são muito destacados. É natural que haja um atrito, um conflito entre uma potência estabelecida e uma potência que está acendendo. Isso, aliás, é recorrente. Não estou tomando partido dizendo que está certo e está errado. Se eu gosto mais do Trump, eu digo, enfim. Mas isso é um caso recorrente na história da humanidade, né? Potência ascendente versus potência consolidada. Historicamente, isso sempre foi tema de conflitos, disputa 100% das vezes comerciais e, eventualmente, conflitos militares. Acredito e espero que não será o caso dessa disputa, né? Quarta tendência para a gente poder avaliar aqui. Essa quarta tendência é um caso de ensinamento importante para nós porque ela demonstra que nem tudo pode ser replicado. Essa daqui, ela tem muitas características específicas da cultura chinesa, né? A quarta tendência é o que a gente chama de crédito social. Algumas pessoas costumam brincar com aquele seriado Black Mirror. É basicamente o seguinte, você atribui aos cidadãos uma pontuação. Então, eu sou um cidadão que joga o papel no chão. Ontem, eu fiquei escutando funk até três da manhã e comodei meus vizinhos. Eu, no final de semana, bati boca com a minha mulher, fiz morar o barraco, chamar a polícia. Tudo isso vai fazer eu perder pontos no meu crédito social, né? Ao passo que um cidadão que ajuda a cuidar da pra cima do bairro, um cidadão que compra muitos livros, um cidadão que contribui para a sua comunidade, vai ter uma pontuação mais alta. Esse é um sistema que vem sendo incrementado em diversas províncias, em diversas cidades, se eu compro livros ou fraldas, se eu estou estudando de uma criança ou quando estou estudando, se é legal, aponta pontos. Quais são os benefícios de eu ter uma boa pontuação? Eu posso tirar vistos para o exterior com mais facilidade. Hoje já existe um acordo entre os governos da Argentina e do Canadá com o Alibaba. Se eu tenho uma boa pontuação dentro da plataforma do Alibaba, eu, cidadão chinês, consigo emitir meu visto online. Não quer dizer que a baixa pontuação impedirá de viajar para o Canadá. Não é isso. Mas eu vou ter que imprimir a papelada, ir lá no consulado. É uma dificuldade, né? Tem uma associação chamada CY, que é uma espécie de associação de jovens, de gente que está na faculdade e tal. Se esses jovens têm uma boa pontuação, eles têm prioridade na entrevista para emprego, para estágio. Não quer dizer que o cara vai ser escolhido para o estágio só por causa da pontuação, mas é uma vantagem, né? Desconto em compras online, prioridade na compra de passagens aéreas, etc. Pessoas com má pontuação, pessoas que não são tão bons cidadãos, eles podem ter menos acesso ao crédito, isso é claramente uma coisa, um malefício óbvio, né? Como é que eu vou confiar que essa dinheiro é o país que fez o mais rápido processo de urbanização do mundo, né? São mais de 300 milhões de pessoas que saíram do campo e foram para a cidade nos passos de três décadas. Então quando tem feriado na China, é muito comum a galera voltar para o seu laujá, para a sua terra natal. Os voos, os tickets de avião, os tickets de trem bala nessas datas, são super disputados. E aí, quem tem baixa pontuação pode ficar sem conseguir um ticket nessas datas, né? Então vocês percebem que ser um bom cidadão vai ter um monte de benefício, ter baixa pontuação, vai ter um monte de benefício. Isso acaba conformando a sociedade até um comportamento mais correto, mais certinho. Isso beneficia o modelo de negócio porque se você conseguir crédito, o cara vai pensar cinco vezes antes de dar o calote, ele vai pensar cinco vezes antes de cometer uma fraude online, né? Isso facilita também o processo de transformação digital, de inclusão digital, de ascensão de modelos digitais, mas notamente não é modelo que a gente possa replicar para outras partes do mundo, né? Eu estou chegando aqui no final da minha apresentação, já são 45 milhões que eu estou falando sem parar. Esse é um slide que demonstra que o número de pessoas que teve no último ano, esses dados são um pedaço de 2018, um pedaço de 2019, né? Você tem 13,5 milhões de pessoas que foram consideradas não confiáveis por esses termos de pontuação e você tem 20 milhões de pessoas que não conseguiram emitir passagem aérea e 5,7 não conseguiram emitir um ticket de trem em alguma data específica, justamente porque tinham baixa pontuação. Tem até um caso que eu acho particularmente bizarro que é uma... Tem um aplicativo de namoro tipo Tinder que a galera usa aqui no Brasil. É um Tinder que você vê se a minha gatinha ou se o cara é bonitão, você vê a pontuação social da pessoa, olha isso, né? Se o cara é mais ou menos confiável, né? Nesse meu último slide eu deixo aqui uma recomendação para quem achou esses 46 minutos aqui, muito breves, uma explicação muito sucinta, alguns livros para quem quiser se aprofundar, saber mais sobre a China. Os três são muito fascinantes, esse primeiro esquerdo aí foi escrito por um jornalista inglês. Há muitos sinólogos britânicos muitíssimo qualificados, que expulam muito a China. Um deles é o James King que escreveu esse livro. Ele conta muito sobre o processo de transformação econômica, né? O Brasil é um parque industrial que era matador e conseguiu sair da pobreza e se tornar rico, né? Essa imagem do Mendes é uma autobiografia dessa mulher que está no centro das marcas que ela conta a história dela, da mãe e da avó. São três gerações de mulheres que atravessam períodos críticas centrais da história contemporânea da China. A ocupação japonesa, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil de Pôr em Tânio Comunistas, a Revolução Popular dos 70, até o processo de abertura com o Tânio Xiaoping. Um livro denso, humano, interessantíssimo. E o último, Deng, de off copycat, ele aprofunda um pouco os temas que eu toquei muito de leve aqui e ia falar sobre como é que a gente sai daquela conversa do carro porcaria, e sai dos produtos de alta sofisticação, né? Naturalmente, esse processo não acontece do dia para a noite, né? Ele tem um momento histórico em que ele é executado. De uma forma, assim, bem resumidinha, como que a gente pode dizer que houve esse start? Vou fazer aqui um, em 20 segundos, tentar resumir 50 anos de história, né? O que nós sabemos da China antiga, da China imperial? A China sempre foi um país destacado no mundo, um país que inventou a pólvora, inventou o macarrão, inventou o papel moeda. Quando eu sinto que inventou o macarrão, não é assim porque é gostoso comer macarrão. Mas quando você processa os cereais e faz uma pasta ali, você garante maior sobrevida daquele alimento, condição de você alimentar as pessoas no inverno, em períodos químicos, etc, etc, você cria melhores condições para a subsistência daquela civilização, né? A China, portanto, quer esse império com várias e importantes contribuições para a humanidade do ponto de vista tecnológico e científico. Ele tem um forte declínio nos anos do colonialismo. Em 1949, nós temos um importante episódio na história da China que é a Revolução Maolista, liderada por Mao Zedong, que derrota o Kuomintang, que era o partido nacionalista, que dá origem ao atual estado de Taiwan, etc. São detalhes que eu não vou me aprofundar agora, né? O fato é que, ao longo de todo esse período, o que você vê é um país, que ainda preservava enormes bolsões de pobreza e não tinha admitido a sua, não tinha, como é que eu posso dizer assim, ascendido do ponto de vista econômico, né? É ali, a partir de 1980, depois da morte do presidente Mao, quando o Tango Xiaoping assumiu um papel predominante na administração da China, ele faz um processo de abertura econômica. Ele escolhe algumas regiões, Xinjiang, no sul da China, e a ilha de Pudong, na região do Xangai, onde ali, embora que ele fosse um país comunista, como é até hoje, naquelas regiões, podia tudo. Podia investimento direto, podia ir livre iniciativa, podia captar o estrangeiro, e você tinha ali circunstâncias muito particulares. Você tinha o Estado oferecendo terreno barato ou subsidiado, o Estado oferecendo energia elétrica barata ou subsidiada para esses investidores estrangeiros que viessem, e a China é muito rica em recursos naturais, ela tem grandes quedas da água para a formação de hidroelétricas, ela podia fazer isso, ela tinha funções geográficas muito mais privilegiadas do que o Japão, do que a Coreia, do que a Tailândia, e seus vizinhos do sul da Asia, né? Ela tinha uma enorme população, que até hoje é maior do mundo, disponível para trabalhar por baixo custo, e ela mantém, o cliente matador para a instalação de pólos fabricantes. Era nos anos 80, depois nos anos 90, impossível, absolutamente impossível, competir com as condições de custo da China. Então, grandes empresas internacionais, a Nokia, a LG, a Samsung, a Microsoft, a Dell, a Apple, elas instalam plantas nessas regiões chinesas e passam a fabricar lá, porque lá é mais barato. Eu acho que o grande impulso do gato da China é que ele não se conforma em ser apenas um pólo de fabricação. Estes saldos comerciais, essa receita que ela consegue gerar nessas zonas econômicas especiais, esse dinheiro é usado para financiar o que eu vou chamar de hard power, que está nesse slide que vocês estão vendo. E a criação das primeiras grandes empresas chinesas de hardware, de uma tecnologia no primeiro momento de baixa sofisticação. É o caso da Lenovo, com computadores, da Huawei, das EPE, com a internet, com a telecomunicações, e da GRI, agora que a gente está vivendo todo verão no Brasil, quente em muitas cidades, a GRI é um grande fabricante de ar-condicionado. Essas são as primeiras marcas chinesas, ainda naquela época, nos anos 80, 90, que desfrutavam de uma fama não muito positiva do ponto de vista da qualidade, mas o fato objetivo é que você pegou um país que era comunista, que era agrário, que estava muito empobrecido, e você criou zonas que permitiam, um, torná-lo um polo fabril de exportação matador, dois, criar grandes empresas domésticas com o objetivo de conquistar o mercado internacional, fabricando produtos industrializados, que tem maior valor agregado do que você exportar, soja, carne, enfim, né, produtos do setor primário. Esse é o primeiro passo, são as imagens que a gente costuma ver de uma pessoa acusava a China de ter trabalho super explorado, etc. É aquele período em que é uma enorme migração do campo para a cidade, para fornecer muito aula com essas fatos, etc. Agora, o que a China fez com esses saldos comerciais que ela acumulou ao longo dessas décadas de 80 e 90? Bom, ela fez duas coisas principais que eu vou compartilhar nesses dois próximos slides. Um deles foi investir pesadamente em educação, e aqui é importante fazer um registro. Embora a China seja até hoje um país, do ponto de vista político, governado com um regime de partido único, um partido comunista chinês, isso não significa que a educação seja 100% gratuita. Você não tem a USP, a Unicamp, a UFRJ, como nós temos aqui no Brasil, né? A educação básica, o ensino fundamental, o ensino gratuito, mas o ensino médio, o mesmo ensino gratuito é obrigatório, né? Mas o ensino médio, o ensino superior, mesmo que você tenha universidades ou escolas públicas, elas são subsidiadas pelas famílias e pelos estudantes. O grande progresso chinês em educação, ele é mais acreditado ao esforço das famílias do que ao papel do Estado. Quem tem amigos aqui no Brasil, parentes, colegas, que são descendentes, não precisa ser descendentes de chineses, mas descendentes de japonês, de coreanos, talvez já tenha percebido isso, assim. O enorme esforço que essas famílias fazem para oferecer uma educação de elite para seus filhos. Às vezes ali o papai e a mamãe nem tem alto salário, não são executivos, muitas vezes profissões relativamente simples, mas eles fazem o possível e o impossível para oferecer a melhor condução de educação para os seus filhos. Mandam eles estudar, quando há um sacrifício inglês no Canadá, na Inglaterra, pagam eles os melhores cursinhos para eles passarem na USP, na Unicamp, é comum da tradição dos imigrantes asiáticos também lá dentro da China. Quando a gente observa qualquer país que saiu de um estado de pobreza e acendeu para estar ali na Seara, no campo das grandes potências, em 100% dos casos há dois fatores fundamentais. Uma é educação, vocês estão vendo aqui nesse slide, e outra é investimento em pesquisa e desenvolvimento. A China fez ambas. Educação muito financiada pelas famílias. Note aí que durante várias décadas, hoje não mais, a China viveu a política do filho único. Para todos os 95% dos chineses que pertencem à etnia e à rã, e a China tem mais de 50 etnias, mas essa é a etnia principal, só é permitido ter um filho. Não é que o Estado ia lá e matava o segundo filho ou aprendia de ter mais isso. Mas o segundo filho você tinha multas, tinha que pagar muitos custos para ter uma segunda criança. Quando você tem a política do filho único e você tem também a inserção da mulher no trabalho, que é também fruto da política do filho único, você só tem uma filha, ela é mulher, ela vai investir na sua mulher. Essa mulher é qualificada, ela não pode ficar em casa arrumando a casa, ela tem que ir para o mercado de trabalho. Então você tem a mulher trabalhando e o papai trabalhando, duas pessoas, dois salários, financiando a educação de um único jovem. Então isso, do ponto de vista cultural e do ponto de vista econômico, há um caminho que leva para o maior investimento de educação, um fator fundamental para o sucesso da China, para a transição da China. Segundo fator fundamental, o investimento das empresas estatais, investe das empresas privadas e das universidades em pesquisa e desenvolvimento. Algumas empresas chinesas, privadas, inclusive, por exemplo, a Huawei, investem mais de 10% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Não à toa, a Huawei, por exemplo, é líder em patentes de 5G. Nesse slide, no alto esquerdo, eu coloco um dado, que é um dado, digamos assim, imparcial, um dado que não está sob controle dos chineses. É o número de pedidos de registro de patentes na Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Historicamente, quem são os países que mais registram patentes? Os Estados Unidos, o Japão e algumas nações da Europa. Às vezes o Reino Unido, às vezes a França, mas muito frequentemente a Alemanha. A Alemanha é uma posição muito destacada. A China, já há alguns anos, além de ter as melhores notas em educação, naquele exame internacional chamado PISA, ele também tem o maior registro de pedidos de patentes, o segundo maior número de concessão de patentes. Por que eu estou dizendo isso? Durante muito tempo, lembra daquela primeira imagem que eu mostrei aqui na minha apresentação do carro chinês amassado? Durante muito tempo, a gente repetia a informação do produto Xingling, baixo custo, baixa qualidade, e também repetimos a informação de que a China estava copiando tecnologias do Ocidente. Essas informações não são exatamente falsas, mas como eles, são informações que estão ficando no passado. Ao criar e registrar tecnologias que são reconhecidas, patentes, você percebe como essa economia se solticou e agora cria registros, tecnologias e patentes que são copiadas, reproduzidas por empresas em todo o resto do mundo. Esses são muitíssimos exemplos desse sentido. Há, por exemplo, critérios de social commerce adotados pela Amazon, que foram adaptados a partir da experiência do Alibaba na China. Você tem o fenômeno dos super apps, que são os aplicativos chineses que tem vários mini-apps embaixo deles, que hoje é reproduzido pelo Facebook, o produto que também tem a inspiração chinesa. Esse é um fenômeno cada vez mais executivo do mundo quando tem viajado à China para estudar os seus modelos de negócio e buscar reproduzir. Então a China deixa de ser aquele país pobre, atrasado, de industrialização tardia, que faz o shink-link e por meio da educação, da pesquisa, muito financiado, tendo o seu sucesso exportador, realiza esse processo, essa caminhada de uma economia básica para uma economia mais sofisticada. Nesse slide, eu quero destacar dois pontos que são muito simbólicos dentro dos objetivos da China. É um valor determinado, está ali os planos quinquenais que o governo da China definiu para a condução do país, que até 2025, portanto, no final do próximo, ano que vem, está 2020, ano que vem, é o último ano do atual mandato do presidente Xi Jinping. Houve uma mudança na Constituição, é possível que ele concorra a um terceiro mandato, a nova lei ou autoriza a tarde, que seria de 2021 até 2025. Até 2025, é um objetivo da China que 70% das suas exportações se concentrem em produtos de alto valor agregado. Você já deve reparar que produtos de, mesmo produtos industrializados, porém de baixa adição tecnológica, por exemplo, tênis, caixinhas de som, roupas, camisetas, jaquetas, vocês podem olhar os próprios produtos que vocês consomem. Muito provavelmente vocês vão encontrar etiquetas do tipo Made in Vietnam, Made in Bangladesh, Made in Tailândia. Por quê? Porque esta indústria de baixa sofisticação está se deslocando para o oeste da Ásia. A China está se concentrando nesse 70% aí, produtos de alto valor agregado. Equetas de telefonia, turbinas para hidrelétrica, automóveis, soluções de software. É isso que a nova China quer e está fazendo. Segundo ponto, uma meta chinesa tornar-se líder em inteligência artificial de 2030. Inteligência artificial é uma super buzzword na China. Todo mundo que for viajar para lá vai ver que a sigla AI está nos outdoors, nas entradas das empresas, o tempo todo. Esse é um tema que prioritário e que se discute lá. A ideia ali, digamos assim, da elite intelectual da China, da elite dirigente da China, expressa discursos que são públicos no Congresso do Povo da China, no Parlamento, é de que inteligência artificial conduzirá à próxima revolução industrial e determinará os países vencedores e vencidos, digamos assim, de forma que é um valor absolutamente estratégico para eles. vocês percebem por esses dois números e essa breve, digamos assim, esse breve resumo histórico do FIS, a rápida transformação que esse país faz em duas, três décadas, um salto buscando aí se posicionar como um país avançado de alta tecnologia que aspira à liderança mundial. Um exemplo disso, muito concreto, é o que nós podemos ver ao olhar o tamanho das empresas digitais na China. Se eu perguntar para vocês que estão me ouvindo aí quais são as maiores empresas da internet do mundo, acho que todo mundo vai imaginar virar a cabeça o Google, virar a cabeça a Amazon, essas grandes empresas. Hoje, essas grandes empresas americanas que nós costumamos utilizar no dia a dia. hoje nós já temos, depende do critério, como flutuam as ações, nós já temos aí pelo menos quatro empresas chinesas com cinco, incluindo a flutuação do mercado de ação, que estão entre as maiores do mundo em valor de mercado. A Tencent, que é a empresa que faz o Google Chat, que é a principal rede social da China. O Alibaba, que é o grande e-commerce da China, seria o Amazon lá na Ásia. O Baidu, que é a empresa onde eu trabalhei, eu fui executivo de marketing, rede de marketing, eu fui fazer o Google da China, empresa de search. A JD, que aparece na sua nova tabela esquerda, que é o e-commerce, a NetEase, que é a empresa que comprou o Uber na China, e a empresa que comprou a 99 táxis aqui no Brasil. E a Tsenial, que é a empresa de logística do Google Chat, vejam que interessante, eu tô olhando pra cá, porque deve ser o futuro, as próximas grandes empresas da internet. A metade delas é chinesa, e três das maiores, o top three, as três mais importantes, são chinesas, tem financial, fight dance e JD. Então, o que a gente pode perceber nesse processo de evolução da economia chinesa? Que a China, ocupou um espaço sofisticado no cenário industrial, a China já é o maior mercado da internet do mundo, ela tem mais de 800 milhões de pessoas conectadas, e ela é também uma estrela fundamental no mercado digital. As empresas digitais são enormes, muito valiosas, e as próximas grandes empresas digitais também tendem a ser chineses, o que mostra esses dois quadros.